Você sente alguma coisa no beijo técnico? Cara, nada, eles são... Nada, K1, nada Qualquer situação pode gerar um beijo técnico Pô, óbvio Caraca, o taxista, brother, não tem dinheiro É, um beijo técnico, exatamente Parma, eu paguei Necrotério, tchau, beijo E pega o cara, é totalmente normal Pô, tá tudo certo Quer mostrar isso agora? Porra, agora Então vamos pra um quadro 17 variações de beijo técnico Eu vou mostrar agora Como funciona um beijo técnico com K1 Ó, eu, pra mim é um trabalho normal, né Eu não me incomodo com nada Você quer fazer o homem, eu faço a mulher? Pode ser, pode ser A gente tá no supermercado, por exemplo Qual é, meu irmão? Vou passar as compras aqui? Eu sou ela, não sou o irmão Ah, é? Ai, tu é gata pra caralho, hein Posso falar contigo? Pode fazer mais do que falar, né Quero ver se você tem pegada, hein Vou te mostrar uma parada aqui, vem cá Não sei não Caraca É normal, é normal Galera, isso aqui é um trabalho meu Obrigada, muito show Graças a Deus Filme de guerra Tô na guerra, tô na guerra Meu irmão, essa aqui é a guerra Caraca Caraca São bolcheviques, velho mencheviques Caraca Ai, meu Deus, eu tô sangrando Ah É, meu período fértil, não é nada Vamos O que a gente vai fazer agora? Eu vou ter que acionar a granada Em mim? Quer acionar em mim? Eu tô morrendo, me beija, pelo amor de Deus Vem, me beija, pelo amor de Deus Vem cá, me beija, pelo amor de Deus Eu tô morrendo Eu também Pelo amor de Deus Caraca, me dá esse beijo, porra Pelo amor de Deus É, a alegria chegou Maravilhoso E só pra terminar aqui Eu já tô, a dignidade que se passou ali correndo Inclusive a minha blusa Um velório, calma, é um velório normal Caramba Deixa eu ver se ele faleceu Faleceu mesmo, meu Deus do céu Tá morto Ele era meu amigo Eu sei, mas parece que foi gripe seguida de fuzil na cara É, eu sei É muito difícil resistir e sobreviver nisso Eu sei Não fica assim, eu posso te consolar Por favor Chorou mesmo, viado Puta que pariu Eu levo três semanas pra fazer esse choro Caraca, eu tô muito mal Caraca, me ajuda Quer um peito? Pelo amor Sério É beijo técnico grego, é beijo técnico Me ajuda Não precisa pedir duas vezes Carlos Eduardo A gente é um casal gay ou não? Sim, 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 pode ser Carlos Eduardo Obrigado a Deus Obrigado a Deus, obrigada a Deus Música, pelo amor de Deus, meu filho Ele tá assistindo Calma, eu te ajudo Me ajuda Me dá essa oportunidade, Colón Me dá só essa oportunidade Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso E o Brasil Toma e grita com o Pablo Vittar Maravilhosa Para você Eu quero começar Já que a gente às vezes fala Nomenclaturas erradas Eu tô com essa campainha aqui Cada vez que eu falar uma merda Você pode tocar essa campainha Já comecei, muito obrigada Já? Me fugiu logo no começo Agora, como é que eu te chamo? A Pablo ou Pablo A Publis ou Publis Como é que eu posso me referir a você? Olha, Tatá Boa noite, galera Boa noite Então, mana, tu pode me chamar do jeito que tu quiser Osvaldinho? Não, Osvaldinho não Você pode me chamar de a Pablo Ou Pablo, não me importa Acho que gênero é uma coisa muito 2004 Pra gente ficar aí debatendo isso Incrível Mas Mas Eu tô montada Me trate no feminino Que eu tô bonita Eu tô bonita Tá maravilhosa E você, na verdade, chama Fabulo Olha, você pode falar Fabulo Que eu não vou ficar triste Mas Mas você mudou Mas por que que eu juntou? Só pra entender como é que surgiu É Pablo O meu nome do RG é assim P-H-A-B-U-L-L-O Pabulo Pabulo, mas fala Fala com uma certa dificuldade Não sei E na escola eu sofria muito Porque todo o começo de ano letivo Eu tinha que chegar pros professores e falar Olha, amor, é o seguinte Meu nome tem PH Mas eu sou Não fala com F, tá? Ai, mas sempre no começo Algum escorregava E todo mundo da sala Começava a me chamar de Fábulo Fabulosa Quem são seus filhos da puta? Você sofria bullying na escola? Você praticava bullying? Mano, me chamar de Fabulosa Se eles queriam me ofender Eles não tinham que me chamar de Fabulosa, né? É, porque você sentia Eu tinha que me chamar, sei lá, de feia Ai, mano É, porque você já ia montada pra escola alguma vez? Você já foi maquiada? Ai, pra escola Quem nunca passou um rimeuzinho, uma basezinha? Ai, gente Quem nunca? Pelo amor de Deus A gente tá falando de escola, né, galera? Fala, você realmente tá fazendo um sucesso absurdo Você é do Maranhão Sim Quando você decidiu sair de lá E realizar os seus sonhos como cantora? Então, menina Eu nasci em São Luís Muito pequeno Mas a minha infância mesmo toda Eu passei numa cidadezinha bem pequena do Pará Perto de Belém Que chama Santa Isabel do Pará E depois de lá Eu fui pro Maranhão Com uns 13 12, 13 anos Pra morar com a minha bisavó De minha família toda Como é que ela tá, bisavó? Tá morta Ah, não Oh, Deus Oh, Deus Eu teimia por isso Então, podemos fechar essa coisa Eu morei um ano com a minha bisavó E depois desse um ano ela morreu Mas foi o melhor ano da minha vida Beijos Vozes, se tiver Onde quer que ela esteja Opa, a parte que tava aqui na minha cadeira E você, aos 15 anos, foi pra São Paulo Sim, eu fui pra São Paulo com 15 anos Porque eu tenho uma irmã de Amy Que chama Pamela E eu sou muito, muito, muito grudada nela Desde pequena Mas tem uma irmã de Amy, eu não sabia, não Tem, mas ela não parece comigo, não Ela é do seu tamanho É bem baixinha Bacana, eu tô adorando Pode continuar Vamos ver Eu tinha 15 pra 16 anos Eu não tinha instrução nenhuma E fui morar na casa da minha irmã Junto com ela Agora você imagina em São Paulo Você morar na casa da sua irmã Na vida dela Você tem que se virar, né Então eu fiz tudo Menos cantar Lavei banheiro Trabalhei em fast food O meu último emprego Antes de morar em Minas Eu trabalhei num salão de cabeleireiro Cortava o cabelo das mulheres Corto, pinto Você, não, você Não é corta Não, mas não teria o maior problema Corto, pinto, não é isso Não teria o menor problema Não, mas você Você corta, pinto Você, tá Não, porque às vezes Você fala Cara, eu quero o cabelo igual o seu Corto, pinto Tô brincando Você também pode Tá namorando? Eu? É Não sei Não sei Não sei Para Eu não vou falar que eu tô namorando Porque vai que o crush tá assistindo Aí ele fala assim Já começa a me bloquear no WhatsApp Porque eu tô querendo manter um vínculo mais afetivo É Eu sou de escorpião, né, gente Então eu sou muito ciumenta, carente Então é melhor ficar aqui Não sei Não sei mesmo Eu quero que a gente responda agora Sem deixar doca Que é uma coisa que a gente fazia Adoro isso Ventríloca Eu sou essa O que você precisa fazer? Trai a ternose da Atlanta Pra eu sentir plena? Ternose da Atlanta Não é sentir plena Ternoseira Você tá namorando? Você tá namorando? Eu tô namorando Tá namorando? Eu tô Às vezes eu tô Às vezes eu não tô Defende Chama-se putaria isso Você vai ser seu namoro É muito diferente Agora apenas com perguntas e respostas Começam com K ou C Carol Como que Carol cria com criatividade Quantas canções? Crio com qualidade Carisma, carinho, compaixão Compreende? Com certeza Carol, agora você pode escolher uma regra pra gente continuar a nossa entrevista Eu escolho encontrar com a Fernandona Fernandona é Pra quem não sabe eu encontrei a Carol uma vez Ela sabe fazer perfeitamente a Fernandona Não vamos fazer Fernandona Deixa eu ver se tem coisas Carol Como é que começou o teu job? Você vai fazer o que agora? É turnê? Fala É o que? Vai fazer agora turnê ou não? Como é que funciona? Eu vou fazer uma turnê assim que eu lançar um disco Qual disco eu vou fazer agora? Qual disco? É próprio? O nome do meu disco é ambulante É o que? É ambulante É a composição sua ou não? Lógico Caraca Caralho Obrigada, essa foi Carol e também João Dó O quadro Royal Street Punk vem pra cá Ou seja, nessa moda eu entro com o cu Bom, preparados pra primeira pergunta? Quem errar tira uma peça de roupa Qual é o título de Dom Pedro I em Portugal? Caio Dom Pedro IV? Olha É Caio? É tipo assim Sim, mas ela falou na frente Então é ponto pra Tatar Legal, merda Qual o nome do filho de Dom Pedro I? Qual deles? Não era pra responder com pergunta Ponto pra Tatar Bacana que você tá com a Marina Rui Barbosa na sua camisa A rua Pedro Ivo Que fica no centro do Rio de Janeiro Deveria se chamar como? Pedro IV Ah, vai pro caralho, né? Muito bem, é ponto pra Tatar Muito bem, é ponto pra Tatar Muito bem, é ponto pra Tatar Algum problema? Muito bem. Não, imagina. Qual o nome da avó da Tata Werneck que chegou de Portugal no fim do século XVIII? Resposta é Dona Vera. Ponto pra Tata. Tira a meia, tira a meia. Tira a meia, tira a meia. Sou casada. Muito bem. Sou muito bem casada. Próxima pergunta, atenção, respeito, por favor, respeito ao convidado. Como Dom Pedro referia-se a si mesmo nas cartas à Marquesa de Santos? Demonal. Ponto pra Tata. Tira a meia, tira a meia. Para de manjar, mano. Eu não tô manjando, meu irmão. É que tá me cutucando aqui o olho. Qual o nome do palácio onde Dom Pedro nasceu e morreu em... Que luz! Só um segundo. A resposta está correta. Não, não, não. Não, não. Só um segundo. Houve uma irregularidade. Mas ele tirou duas peças, foram os dois tênis e duas peças, quando ele deveria ter tirado uma. Então é ponto pra Tata. Mas eu posso tirar também. A brincadeira é séria, minha querida. Agora vai o meu irmão, meu irmão. Próxima pergunta, atenção. É minha, é minha. Qual o signo e o ascendente de Dom Pedro I? Sagitário, com seu ascendente em escorpião. Libre Capricórnio. Ponto pra Tata. Eu tenho ponto, porra! Bom, chegamos a um ponto crítico do programa. Essa pergunta pode definir a audiência desse programa e se ele vai continuar no ar depois disso. Que ator interpretou Dom Pedro... Tassi Zumeira. A resposta está correta, mas respondeu muito rápido antes de eu completar a pergunta. É ponto pra Tata. 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 Amém.